A senhora de 70 anos foi expulsa do banco do ônibus que ocupava por ser negra e idosa. Quem conta essa história é a Paola Manfredo. O abraço na passageira e na cobradora é de agradecimento. Dona Maria reencontrou hoje algumas das pessoas que a ajudaram no dia em que foi ofendida por uma passageira dentro do ônibus. O caso aconteceu na quarta-feira à tarde. Dona Maria pegou aqui no terminal a linha de ônibus Boqueirão Afonso Pena. Aos 70 anos ela estava indo trabalhar e iria entregar os salgados que faz em casa numa loja perto do aeroporto. Dona Maria conta que ao entrar uma mulher cedeu o banco reservado aos idosos a ela. Mas outra passageira de mais ou menos 35 anos que estava sentada ao lado se incomodou com a presença da Dona Maria. Foi bem categórica mesmo. Eu não gosto de negro e nem velho. Saia de perto de mim. Não deixou eu sentar. No meio do caminho, Dona Maria ligou para a guarda municipal de São José dos Pinhais. O ônibus parou e a mulher foi presa em flagrante por injúria racial. O boletim de ocorrência foi registrado. Eu estou procurando meus direitos. Eu não peço. Eu estou exigindo, sabe? Porque eu sou um ser humano. Não só eu, como todos os negros. Nós somos seres humanos. Nós não somos seres humanos. Nós não pedimos para vir no mundo. Nós temos que ser respeitados. Naquela tarde, Dona Maria viveu dois momentos. O de ter passado uma situação tão ruim e o de ter recebido o apoio e o carinho dos outros passageiros, que também ficaram indignados. Foi uma coisa assim, bem revoltante para quem estava aqui. Eu acho que deve ter mais gente aqui que ontem estava, porque foi nesse horário. Foi bem revoltante mesmo, assim. Sabe? Deu muita dó. Ainda bem que ela teve postura de chegar e ligar e levar isso para frente e não deixar as coisas ficarem da pessoa.